Eu me sinto mais caldo, eu vejo as nuvens no céu, são tão bonitas Nessas horas eu me lembro daquela frase Uma tempestade no corpo d'água é como os meus sentimentos vão fluindo Eu não consigo nem parar de pensar como é tranquilo deitar e gravar Eu vou cantando normalmente, sem esperar nada de mais Como eu disse uma vez hoje irmão, eu só quero paz Eu só queria entender esse mundo louco com necessidade de tanta gente sofrer Eu não queria acreditar, mas infelizmente eu fui presenciar E a solidão me tomou, mas fica tranquilo meu mano Eu não tô sede então, só tô falando as coisas do meu coração E a cabana dos alimes, o rei do happy geek Eu não quero atrapalhar e na verdade todo mundo quero ajudar Uma tempestade no corpo d'água é como os meus sentimentos vão fluindo Eu não consigo nem parar de pensar como é tranquilo deitar e gravar Eu vou cantando normalmente, sem esperar nada de mais Como eu disse uma vez hoje irmão, eu só quero paz Uma tempestade no corpo d'água é como os meus sentimentos vão fluindo Eu não consigo nem parar de pensar como é tranquilo deitar e gravar Eu não consigo nem parar de pensar como é tranquilo deitar e gravar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto